E aí, com uns 10 anos, eu fui pra banda, pra uma banda, Terráquia, que eu fiquei, tipo, uns 2 anos lá, que era mais, tipo, blues e soul music e pá. Mas essa banda era uma banda de amigos ou, tipo, era uma banda profissional que já existia e te chamou? É isso, exatamente. Profissional que já existia e me chamaram, tipo, e é engraçado porque eu tinha, sei lá, 10 anos de idade e a galera, todo mundo com 70. Mentira. Sacinta. Eu esperava. Eu esperava uma grande orquestra do Teatro Castro Alves ficar cá no meio, eu imagino isso. Mas como foi que te chamaram, assim? Te acharam e te chamaram? Rapaz, aí eu fiquei, tipo, assim, o líder da banda, o guitarrista e vocalista da banda, já foi professor de minha irmã na escola que eu estudava. E aí, ele, tipo, ouviu um vídeo meu e aí me chamou pra, tipo, fazer um som lá na casa dele. E aí, ele curtiu, eu curti e aí, tipo, comecei a participar dos shows e pá. E aí, foi. Fiz parte da banda. Massa. E aí, tipo, eu fiquei até uns 12, aí, tipo, fiz show, comecei a fazer show sozinha, né, com a galera. Conheci a Clari, não sei se vocês sabem quem. Claro. Clarina, né? Clarina, pois é. Claro. Clarina, beijo, te amo. E aí, a gente fez... Fizemos alguns shows juntas. É... E aí, com 14 anos, fui contratada pra uma gravadora, a Sony, e... Pra uma gravadora, a Sony. Pra uma gravadora, hein? Como assim? Mas a pequena, começando agora. É uma empresa pequena, a gente tá, assim, apoiando. E aí, fui pra Sony, e aí, depois da pandemia, e aí, tipo, assim, agora, né, vou lançar um álbum, ainda não tem data certa nem nada, mas, tipo, nessa pandemia, escrevi bastante, tipo, aprendi, tipo... Eu entrei nesse mundo de composição, é... Nesse período de isolamento. E aí, eu fiz, tipo, umas... Dez. E aí, quando, tipo, ficou mais de boa, assim, esse período, é... A gente foi pra São Paulo, ia pra São Paulo gravar, compor, aí fui pro Rio também gravar. E aí, tô nessa. E aí, tô nessa.